Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer anuncia daqui a pouco a liberação de recursos para o programa Mais Alfabetização. Vamos ao Palácio do Planalto falar ao vivo sobre o assunto com a repórter Cleide Lopes. Olá, Cleide. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Daqui a pouco, em solenidade aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer e o ministro da Educação, Mendonça Filho, anunciam a liberação de recursos para estados e municípios aplicarem no programa Mais Alfabetização. O programa foi criado pelo MEC para apoiar escolas no processo de alfabetização de todos os alunos das turmas de primeiro e segundo ano do ensino fundamental. E esse apoio é a contratação, é o pagamento de um assistente pedagógico que vai ajudar os professores em sala de aula. E nesse momento, o presidente Michel Temer está recebendo Luiz Fuxo, ministro do Supremo Tribunal Federal e também Gleice Mendonça, que é advogada geral da União. Durante todo o dia, o presidente Michel Temer terá reuniões com ministros e parlamentares. Carol, é com você. Obrigada pelas informações, Cleide. A estimativa do Instituto Nacional de Câncer é de 600 mil novos casos da doença no Brasil este ano. Uma das formas de fazer o diagnóstico em pacientes com câncer é por meio da medicina nuclear. Com os chamados radiofármacos, é possível, por exemplo, identificar um tumor e definir um melhor tratamento. E o Ministério da Saúde fechou uma parceria para construir um reator nuclear que vai ampliar a oferta e reduzir o custo dos radiofármacos no Sistema Único de Saúde. O ministro Ricardo Barros anunciou a liberação de R$ 750 milhões até 2022 para o desenvolvimento do primeiro reator multipropósito brasileiro em parceria com a Amazônia Azul, empresa ligada da Marinha. O equipamento vai contribuir para o fim da dependência externa na produção de radiofármacos no Sistema Único de Saúde. Até o final do ano, serão repassados R$ 30 milhões para o desenvolvimento do projeto. Os radiofármacos são bastante usados pelo Sistema Único de Saúde em áreas como cardiologia e oncologia. Mas desde 2009, o Brasil tem tido problemas no abastecimento desses medicamentos. Com o reator, o Brasil passa a produzi-los, o que garante abastecimento no mercado e a redução no preço dos produtos. Este reator multipropósito fabrica radiofármacos, que são os produtos que são utilizados na quimioterapia e que são, portanto, fundamentais para o tratamento das pessoas. Nós importamos muitos desses medicamentos e queremos produzir no Brasil. Os radiofármacos produzidos nesse reator serão vendidos para o governo muito mais baratos do que o que nós importamos hoje. O ministro também assinou convênios com laboratórios públicos e privados para desenvolver 16 medicamentos usados no tratamento de doenças como hepatite, câncer e artrite reumatoide. E um bilhão de reais vai reforçar os serviços do Sistema Único de Saúde. O dinheiro é parte de uma série de medidas anunciadas pelo Ministério da Saúde. Os recursos de um bilhão de reais podem ser usados para custear ações na atenção básica, na média e alta complexidade, assistência farmacêutica e vigilância em saúde, por exemplo. Estamos resolvendo a questão burocrática da definição de quanto para cada município. Publicada a portaria, havendo limite financeiro, pagaremos imediatamente aos municípios. E é a prioridade do governo federal quanto antes de cumprir esse compromisso. Também foram anunciadas medidas de qualificação dos trabalhadores do Sistema Único de Saúde. Outros um bilhão e duzentos milhões de reais vão ser investidos na formação de 250 mil agentes comunitários de saúde como técnicos de enfermagem. A ideia é que com isso eles possam fazer atendimentos primários em domicílio, fortalecendo a promoção da saúde e a prevenção de doenças. 128 instituições de ensino já demonstraram interesse em participar das capacitações e as aulas, que vão ser gratuitas, devem começar em abril. Hoje o agente comunitário vê um problema e reporta para a unidade de saúde. Ele agora vai ver o problema, resolver o problema e no seu tablet, que estará conectado ou no seu smartphone, já anotar no prontório eletrônico daquele cidadão o procedimento realizado. O Ministério da Saúde também anunciou o credenciamento da primeira empresa do edital que prevê a informatização de 100% das unidades básicas de saúde do país até o fim deste ano. A ideia é garantir todos os serviços ligados ao prontuário eletrônico. O investimento inicial é de R$ 1,5 bilhão por ano, mas a economia com a implantação total do projeto pode chegar a R$ 22 bilhões por ano. O importante é que se conclua o plano de informatização, o PIUBS, é fundamental, porque saberemos a partir dele o que acontece de fato na saúde das pessoas, não repetiremos mais exames, consultas, entrega de medicamentos e teremos o controle biométrico do usuário para a segurança da sua informação de saúde e do funcionário para a garantia da melhor aplicação dos recursos humanos do SUS. E para eliminar distorções de preços pagos por medicamentos do farmácia popular, vão ser feitas adequações dos valores repassados às unidades que fazem parte do programa. Segundo o estudo do Ministério, alguns produtos têm hoje valores mais de 200% acima do mercado. Com a mudança, deve ser gerada uma economia de até R$ 800 milhões. Nada muda para o usuário que continuará retirando o medicamento gratuitamente. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na internet. Continue na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.